Então, vamos pra aqui, da segunda pergunta, é da Aline Peixeira. Minha cadela toda quando... Minha cadela, eu acho que é embola toda, deve ser isso? Minha cadela embola toda quando vai entrar no seu. Eu acredito que seja isso. Embola, empola... Embola... Tá, qual quer que seja a reação? Alguma reação quando ela vai entrar no seu. Noto irritações entre os pelos. Tá, é Aline, né? É Aline Peixeira. Aline, as fêmeas, as espécies, das espécies mamíferas, quando elas estão nesse período de fertilização, né? Estão com os hormônios, a pica toda lá. Elas podem sofrer um processo de queda de imunidade se não tiverem com todos os protocolos preventivos em dia. Essa moça aqui, por exemplo, ela tá um mês atrás, acabou o seu dela, né? Um mês atrás, ela não é castrada. E ela começou com coça-coça. Começou com coça-coça. E isso leva a embolar os pelos também, se era isso que eu tava querendo me dizer. E esse coça-coça pode levar ela a machucar a pele e acontecer uma contaminação secundária, que pode ser as lesões que você tá vendo entre os pelos. Mas também o cio, ele já dá essa queda de imunidade que já dá uma atrapalhada aí na fisiologia. Mas se ela não tiver com os protocolos em dia e ela for uma cadela alérgica, isso aí vai ser muito mais intenso. Essa coceirinha vai ser muito mais agressiva, essa ferida que vai surgir vai ser muito mais feia, essa inflamaçãozinha vai ser muito mais extensa. Então, se os protocolos não tiverem em dia e ela entrar no cio e for uma cadela alérgica, por exemplo, o negócio vai piorar. Se ela for uma cadela que tá grávida, também baixa a imunidade. A gente tá trabalhando com os mesmos hormônios aí, também vai baixar a imunidade. A prevenção dela, não tá sendo bem feita, ela também vai ter sérios problemas. Então, tudo que mexe com a imunidade, não somente o cio, o cio é um dos fatores, vai mexer com a rotina fisiológica do teu animal. Com barreira cutânea, com sensibilização da pele. Não é só aquelas alterações que a gente já conhece, que é a gravidez psicológica. Os peitos enchem de leite, adotam um rucinho, fica enjoada, não quer comer. Então, as alterações de pele, elas também entram aí. Eu, por exemplo, quando tô num período menstrual, o Samy já sabe que aparece uma esmozela em mim. Do nada. Do nada. Eu tô bem, do nada a minha mão enche de bolha. E não é nada. Também vou em dermatologista, tá? E não é nada. Ela simplesmente fala, Thaís, e isso é uma queda de imunidade, porque você tá nesse período, tome essa vitamina aqui, e aí isso aí resolve pra não tá linda. Mas já houve épocas que eu tentei resolver isso sozinha. E como eu sempre tô com o animal no colo, eu achei que eu tinha pegado o sarro, né? Eu achei que eu tinha pegado algum fungo, que eu tinha contraído algum tipo de doença. Foi estressante. Foi, porque eu fiquei comprando remédios aleatórios. Ficou cometendo o erro que os tutores cometem. Fiquei. Olha que coisa feia, gente. É, exatamente. Olha, coloca no making of, isso aí, Rússio. Não pode. Não, não. Deixa a tela preta e branca. Deixa assim, ó, vergonha. Coloca um momento, uma música de tristeza agora. Mas você se redimiu, você foi até... A dermatologista, aí resolvi. Ela falou que eu fico louca quando eu tô vestrada. O importante é dar a volta possível. O importante é não ficar no erro, entendeu? Não é fazer o negócio. Não cometa o erro duas vezes, já ouviu falar? Pois é. Na primeira vez, eu cometi o erro. Na segunda vez, eu já não cometi o mesmo erro. Porque tanto de lá pra cá como daqui pra lá, o que eu quero dizer com isso? Tanto o dermatologista humano querer tratar um cachorro e o dermatologista cachorro querer tratar um humano, não dá certo. São duas coisas totalmente diferentes. Eu já tava enlouquecida falando, amor, eu acho que eu vou pegar uma coleta desse material e olhar lá no microscópio. Vai que de repente tem alguma coisa lá. E tu é doida? Foi complicado, foi complicado. Agora, eu vou enfatizar uma coisa que... Lembrando do estilo da Lala. Quando ela teve um cio, ela também teve uma alteração no pelo dela. O pelo dela caiu bastante, caiu bastante. Isso me preocupou. Eu peguei e falei pra Thaís. Pelo amor de Deus, o veludo da Lala tá caindo muito. Vai ficar careca. E ela é peluda. Linda esse pelo dela aqui. Vai ser um veludo. Mas me preocupou bastante. Porque eu não tinha essa visão, né? De cuidado assim. Que o cio ia fazer. E a visão do cuidado intenso, né? De saber se tá tudo certinho com ela e tudo mais. Porque pra mim ela sempre... É, foi isso que a gente fez. Por isso que ele ficou preocupado. Então a gente levou ela mais vezes pro banho. Exato. E lá no consultório eu avaliei ela toda. Fiz as lâminas. Procurei, né? Inspecionei ela. E não tinha nada na pele. Nada. Ela tinha me falado que não era nada, né? Mas eu tava muito... Neurótico, verdade. Eu fiquei neurótico de ver o pelo dela caindo. Então... E tava espalhado pela casa poda também, né? Se eu falar isso. É. Mas assim, também tá muito quente, né? A gente tem que considerar... Aqui na nossa região de Belém. Assim, é. Na nossa região de Belém é muito quente. Aqui a gente cozinha, tá? A gente cozinha. É quente e mormaço mesmo. É um negócio quente. Então, na uma cadela de pelo e subpelo, ela precisava desprender o pelo pra poder refrescar, ventilar. Isso acontece muito com Golden, Husky, esses cachorros mais peludos. Mas a gente fez, ó, essa avaliação, ó, ali, ó. Certinho. Ela já tá no terceiro banho dela desde que ela saiu do cio. E não deu nada. Não deu nada em nenhum momento. Mas ainda assim, a louca metódica aqui ainda ficava lavando. Assim, não, bora colocar uma clorexidina, assim, um minutinho na pata. Porque ela tá lambendo, né? Vai o quê? Aí, mas no resto, ela tá agora com uma hidratação de quê? Que foi que tu escolheu? Foi a de pitanga. Pitanga negra. Pitanga negra. Rejuvenescimento do pelo negro. Tem gente, oxidantes radicais livres, um monte de coisa. A cosmética pet, pra quem tem uma pele, um pelo saudável, gente, é fantástico. Dá vontade de passar no nosso cabelo. É um cheiro que eu chego em casa. Deus me livre. Melhor que muito two-one-two, aí. Isso é verdade, né? Mas tá aqui, tá andando controle, não tem nada errado. Ela coça, coça, mas não tem nada na pele dela. Ela não se coça pra se ferir, se machucar. Uma coceira mais de cachorro mesmo.